O destino para somar é distraído Andá com o roço, uma menina mais bonita do mundo Eu venho o rabo doido, focado na internet Ele bem pensa da loito, um cubato que vem No cinema nunca toma Na um piscado de olho, eu já não estava na somada A forte raiva, o motorista, creando bem de avião A forte faixa e nem caixinha Para a telecom, não tinha que estar de chiva Dentro de Yassit, a menina só está se preta Eu começo a dançar, a água está vazando Ai, menino, eu estou matando De praia para somada, pelo menos dá um toque Nem o nome nunca serve, só gosta Não está dando choque Nem o nome nunca serve, só gosta Não está dando choque Oh menina de Yassit, oh menina de Yassit Oh menina de Yassit, oh menina de Yassit Pelo menos se não, eu não sei o que nem te buscar Eu procuro na rede de todo canto, internet Nem o nome nunca sabe Eu informo a passageiro, mas nunca o reconheço Eu falo com o motorista, repadam o endereço Mas nem ele que tem acesso É de quem ou jovem Não tem negar na bira ilha do fantasiado de lobo Que pão levou a terra longe Nem que forçando a luzia, declarou a melhor poesia Espor e fala na costa, São Salvador está protegendo Cante a praga que está pega, o mundo tem que ir para conchê O pano contra de novo, onda da praia somada todo dia Se crê como ajudante ou levador de carro Onda tracada, motorista, a menina de Yassit Onda tracada, motorista, a menina de Yassit Oh menina de Yassit, oh menina de Yassit Pelo menos se não pensa, vi ou nem te busca Se puder chamar te bai, me te bai Se puder chamar te bai, me te bai Oh menina de Yassit, oh menina de Yassit E praia somada, minha coração já jogou Oh menina de Yassit, oh menina de Yassit Que lou menos se não pensa, vi ou nem te busca Oh menina Oh menina Oh menina Oh menina Oh menina Minina de Yassit Minina 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 Minina